Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvana, do Tempo para Tomar Aquela Água. Olha só, na aula de hoje faremos uma revisãozinha para a nossa P. Nós vamos dar uma pausa de reforma e aí faremos essa revisão, uma vez que a nossa P acontecerá daqui a pouquinho. Está pronto? Então, sem delongas, vamos nessa. Estamos na semana 21. Estamos na semana 21. Essa será a nossa aula de número 34. Vamos fazer revisão de AP com base em um questionário que já está lá no AVA. Então, não perca tempo. Descarregue esse material no teu computador. Ou, se tendo tempo, registre essas informações no teu caderno. Bom, primeiro item. Essa revisão está com base 20 itens, tá? Então, vamos lá. O apogeu do absolutismo. O apogeu é o ápice, né? O momento mais total do absolutismo ocorreu em meados do século XVII. O absolutismo durou cerca de três séculos, mas o século XVII foi um século genuinamente absolutista, né? E aí, o item vai trazer a França como exemplo. A França, país onde melhor se manifestou esse tipo de governo que priorizava. A pergunta quer saber que tipo, o que essencialmente o absolutismo priorizou, tá? O que essencialmente o absolutismo priorizou? A resposta é a letra A, a concentração de poder nas mãos do rei. Professora do rei, então, as outras nações absolutistas também não priorizavam esse tipo de governo, sim. Mas estamos dando como exemplo a França, em função da presença de Luís XIV, rei absolutista, né? Bom, por que as demais letras estão erradas? Porque houve a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, mas não aconteceu durante o absolutismo. Já, mas não no apogeu, mas no declínio do absolutismo. A igreja, durante o absolutismo, ela não estava acima das instituições, mas ela perde poder político e econômico. E não havia, se era absolutismo, consequentemente, não havia eleição direta. Então, não podia ser essa resposta. Item 2, vamos nessa. Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram aí a necessidade. Vamos só ajustar aqui esse texto, né, turminha? Porque não está aparecendo para vocês. Vamos dar um F5. Avançar rapidamente. Olha só. Avançar rapidamente. Estamos no item 2. Às vezes, às vezes, ocorre isso. Quando você amplia, estende a imagem para outra tela, como a professora usa duas telas, ocorre esse tipo de situação. Bom, com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram. E, com isso, a necessidade de expandir o comércio, os consumidores também. Começaram, então, a expansão comercial e a busca de metais preciosos. Essa prática econômica recebeu o nome de quê? A pergunta tem esse textão, mas ela só quer dizer o seguinte. Qual o nome da prática comercial que valorizava os metais? Socialismo, liberalismo, mercantilismo ou feudalismo? Mercantilismo. Galera, para efeito de prova, anota isso agora. Se pensa mercantilismo, se você está pensando absolutismo, a prática comercial desse período será o mercantilismo. Pensa mercantilismo, pensa mercado, pensa comércio, pensa ouro, pensa prata. Por quê ouro e prata? Porque uma das características do mercantilismo foi o metalismo. E é nesse período da história que os reinos europeus se lançaram aí nas Américas, na África e na Ásia em busca de metal, de ouro e prata. O socialismo surgiu depois, o liberalismo econômico é uma teoria que surgiu na Inglaterra um tempo depois e o feudalismo não precisa discutir. Já é superado. Aí tem três. O absolutismo inglês ocorreu durante o reinado da Dinastia Tudor, que foi marcado por Dinastia Tudor, para você saber ou lembrar, foi a dinastia cujo rei nós conhecemos bem, chamado Henrique VIII, pai de Elizabeth I, também senhora absolutista. Então ele quer saber qual a marca desse governo, ou seja, dessa dinastia, não somente de Luiz, de Henrique VIII, mas de sua filha e etc. Bom, qual foi a marca? Foi o fortalecimento do poder do rei da nobreza em detrimento da burguesia? Fortalecimento do poder sim, da nobreza não. C. Supremacia inglesa na Europa e colonização americana? C. Supremacia, colonização americana sim, mas, desculpa, colonização americana não. Tá errado, porque a colonização americana efetivamente vai surgir depois, porque no governo de Elizabeth houve uma tentativa, mas ela foi frustrada e só conseguiram alir como resultado prático o território da Virgínia, mas foi fracassada em função das condições próprias do momento. C. Letra D. Aumento das funções do parlamento, muito pelo contrário, o parlamento não foi fortalecido porque o rei era absolutista. Então sim, a resposta correta seria a submissão da igreja ao poder real através da criação da igreja anglicana. Perfeito. E se você aprendeu reforma comigo, já sabe que a igreja anglicana foi criada através de um ato chamado ato de supremacia, onde Henrique VIII, ou seja, o rei, sendo ele no futuro também a rainha, seria o chefe supremo dessa igreja. E tem 4. A palavra absolutismo descreve os governos monárquicos no qual o poder do rei... Ah, não deu pra cortar muita coisa e dá pra entender, tá? No qual o poder do rei, por não sofrer grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. A pergunta é, quais eram as limitações do rei absolutista? Nós já discutimos que esse rei, embora fosse absolutista, ele teve seus poderes limitados e está em uma das nossas aulas. Quem não tinha na história poder limitado eram os faraóis. Então não confunda absolutismo monárquico com os governos faraônicos, ok? Só pra ficar essa dúvida. Quem controlava, quem restringia o poder do rei? Os senhores feudais e os exércitos? Não, os senhores feudais perderam o poder. As minorias religiosas? Também não. A nobreza e as corporações de ofício? Não, as corporações de ofício eram organizações de profissionais, mas eram fraquinhas, não tem nenhuma relação com o poder do rei. Agora, quem limitou o poder do rei? Os costumes locais, a própria igreja católica e o parlamento, ok? Simples demais. Vamos lá. Item 5. Vamos ver o que ele nos pede. Ele diz qual das alternativas abaixo, tem um textão, mas não tem relação, não afeta o entendimento do item. Qual das alternativas abaixo não resume o absolutismo e o mercantilismo? Letra A. Porque o absolutismo, porque com o absolutismo os burgueses puderam contar com uma legislação unificada que garantia a centralização de impostos, um estímulo ao comércio e uma única moeda em todo o território? Vamos ver. Letra B. Letra B. As práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial e a busca de metais que ajudavam os monarcas absolutistas a consolidar seu poder frente à nobreza tradicional? Letra C. Letra C. O mercantilismo representou a valorização da atividade agrícola, que possibilitou o soberano apoiar a nobreza feudal para fortalecer seu poder? E letra D, o absolutismo e o mercantilismo andaram juntos, etc. Bom, qual das alternativas abaixo não resume nem o absolutismo nem o mercantilismo apenas a letra C? Porque a letra A, a letra B e a letra D todas resumem bem o que foi o absolutismo e o que foi o mercantilismo. Tá? Vamos lá então. Item 6. O rompimento do mundo feudal provocou o surgimento dos estados modernos. A professora já trouxe esse conceito em uma das aulas. Tá bem desenhado, tá bem tranquilo, tá bem claro. Consulta lá o material da professora que você não ficará com dúvidas. Provocou na Europa o surgimento dos estados modernos, na Europa ocidental. Não esqueça disso, é do ocidente que estamos falando, esquece o oriente. Assinando a alternativa que descreve corretamente esse estado moderno, tá? Qual a alternativa? Letra A. A ascensão da burguesia industrial no poder acompanhada de liberalização econômica e descentralização administrativa? Não, porque durante o estado moderno, embora tenha ocorrido a ascensão da burguesia, não houve descentralização administrativa. Muito pelo contrário, o rei centralizou em si todo o poder. Letra B. Centralização administrativa, seguida de formação de uma burocracia e montagem de um exército nacional em detrimento dos corpos armados feudais? Sim, nesse aspecto, a descentralização administrativa funcionou em função da criação dessa burocracia. Mas vamos entender por que no primeiro item é preciso repensar o conceito de administração, de centralização administrativa. Porque veja só, o primeiro vai falar de descentralização, não confunda, descentralização não aconteceu. Mas houve descentralização? Sim, porque o rei centralizava todos os poderes nele. O primeiro item está errado porque ele vai falar de descentralização, ou seja, quebra, divisão desse poder. Auxílio à produção industrial por parte do rei? Não. Desenvolvimento da economia agrária é muito pelo contrário. Desenvolvimento da economia agrária se deu durante o feudalismo, nem vamos seguir com o item em função do nosso tempo, eu quero bater todas as questões. O próximo item, a doutrina de que o Estado, a doutrina de que o Estado nada mais é do que o resultado de um contrato pelo qual os homens cedem todos os direitos ao rei, que seja bastante forte para proteger a todos, foi lançada por. Essa teoria, quando estudamos Estado Moderno e os Reis Absolutistas, estudamos que esse Estado Moderno, ele foi sendo justificado por alguns teóricos, chamados teóricos do absolutismo. Estudamos dois e um deles está aqui relacionado, que é Thomas Hobbes, ou seja, Thomas Hobbes acreditava que o rei, o ser humano súdito, cedia livremente esse direito a um rei, a um soberano, que tinha recebido, por assim dizer, herdado de Deus, por assim dizer, essa missão de proteger esse súdito. Então, o Thomas Hobbes é o nome da vez. Nós estudamos dois dos principais teóricos absolutistas e é simples assim. O Estado sou eu. Essa frase define que período da história? O absolutismo, iluminismo, liberalismo, patriotismo do rei ou a igualdade democrática? O absolutismo. Estamos falando, então, de uma frase citada por Luís XIV, o rei francês, chamado o rei Sol. Aquele que nós já mostramos várias roupinhas legais dele, né, galera? Aquele mato muito vermelho, poderosíssimo, curto demais. E aquela calça maravilhosa. Não pode esquecer o tamunco, tá? De madeirinha, legal. Só pra descontrair, né, falando da roupa do rei. Em outros tempos, a professora seria enforcada, tá? Bom, já falamos do item 8? Deixa eu ver. É, vamos então para o item 9. Toma aquela aguinha, galera. Renova as energias e foca. Energia positiva para a prova. Marque aí uma característica, né, da idade moderna. O que caracterizou? Se você aprendeu idade moderna, tem que dizer aquilo que caracterizou idade moderna foi, sem dúvida. Você que é meu aluno, alguém me encontra na rua, uma senhora que está jogando milho para os pombos, lá no parque da cidade, pergunta pra você, ah, você é estudante, que série? E você é muito educado, vai responder, eu sou do sétimo ano. Aí ela diz, ah, defina pra mim aquilo que melhor caracterizou a idade moderna. Você tem que estar na ponta da tua língua. O quê? A consolidação dos regimes absolutistas apoiado pela burguesia em ascensão. Simples assim. E essa senhorinha muito educada vai dizer assim, olha que belo aluno, estudante, aprendeu a lição de casa, fez a lição de casa, aprendeu a tarefinha. Por quê? Porque é a marca central da idade moderna. É a consolidação do rei como uma figura importante. E esse rei não subiu sozinho. No meu slide até está bem desenhado, está bem legal. Essa burguesia em ascensão, chamada de burguesia mercantil, ali com a figura dos mercadores, apoiou, financiou a ascensão do rei. Então, essa burguesia ganhou com esse financiamento, tá? Com esse apoio. Lembre-se que alguém tem que pagar o jantar. E a burguesia era uma via de mão dupla. Essa relação estabelecia entre a monarquia e a nobreza. Não era caridade. Os burgueses não estavam fazendo caridade para o rei. Eles estavam buscando ascender ao poder também. Uma vez que a nobreza perdeu o poder. Ok? Então, é isso. A marca central da idade moderna foi a consolidação dos monarcas absolutistas, apoiado por uma burguesia em ascensão. E eu nem vou discutir as demais questões. Item 10. Ele vai trazer um textinho, o item 10, que vai falar de mercantilismo. Que o texto foi criado por alemães, seguindo a metade do século XIX. E denomina um conjunto de práticas econômicas dos estados europeus. Estado com E maiúsculo, porque estamos falando de nações, tá? Só para deixar bem claro. Para não haver confusão em provas discursivas. Ele está pedindo, das alternativas abaixo, assinale aquela que não indica uma característica do mercantilismo. Ou seja, você tem que ler todos os itens e lembrar. Isso é característica, isso não é característica. Então, vamos lá. Busca de uma balança comercial favorável. Minha abelhinha está aqui interrompendo, mas aqui a palavra é favorável. Opa, professora. Ou seja, a superação contábil das importações pelas exportações. Ou seja, é uma característica, sim, balança comercial favorável. Ou seja, o mercantilismo buscou exportar muito mais do que importar. Ou seja, vender para outra nação muito mais do que comprar. Ficou claro? Assim, havia um equilíbrio comercial dessa balança, tá? Intervencionismo do Estado nas práticas econômicas através de políticas monopolistas fiscais rígidas, chamadas de protecionismo. Perfeito. Os Estados absolutistas tornaram-se protecionistas. A rainha Elizabeth I foi um exemplo claro desse protecionismo. Os reis franceses, especialmente Luís XIV, é outro exemplo de protecionismo. Felipe II da Espanha, outro exemplo de protecionismo. Bom, acúmulo de mestrais preciosos. Havia uma crença de que quanto mais metal precioso, prata e ouro você acumulasse, mais rico essa nação seria. Essa crença fez com que essas nações financiassem com toda a força financeira, com toda a força econômica, as navegações. Porque eles queriam encontrar metal, ouro e prata. Exploração de domínios localizados nos continentes, ou seja, das colônias chamadas isso. Essa exploração fazia parte de uma característica chamada exclusivo colonial. Então, todas as quatro alternativas são características. A única que não é, seria... Deixa eu ver que palavrinha é essa que está aqui. Deixa eu ver, tirar minha abelhinha, está aqui. A aplicação de metais excedentes, aplicação de capitais excedentes, tá? A aplicação de capitais excedentes, vamos lá para a palavrinha. Voltando aqui. Nós estamos em qual item, você se recorda? Não me recordo, tá? O professor já esqueceu. Opa! Vamos ver, eu acho que é o próximo. Isso, aqui, chegamos, aí. Aplicação de capital excedente em outros países para aumentar a oferta de matéria-prima. Não, tudo errado, tá? Então, realmente, era a letra D. Item 11. No contexto do mercantilismo, que significa exclusivo colonial, a professora já até citou no item anterior, exclusivo colonial também está presente em uma das nossas aulas, eu trouxe até um esquema muito interessante. O que significou esse exclusivo colonial? O exclusivo colonial, e a resposta certa seria a letra E, significava o quê? A determinação de que aquilo que é produzido na colônia só podia ser explorado pela metrópole que sobre ela tinha domínio. Ou seja, o Brasil, como colônia de Portugal, só podia vender para a metrópole. Ou, numa relação estabelecida com outros entes, se a metrópole fizesse essa interferência comercial. O Brasil, como colônia de Portugal, não poderia negociar com outra nação sem a participação da metrópole, controlando essas relações. Isso faz parte da teoria do exclusivo colonial. Ou seja, a colônia tinha direito exclusivo sobre aquilo que a metrópole se produzia e etc. Ok? A característica mais conhecida do mercantilismo, qual é ela? Do mercantilismo francês. Qual é ela? Letra B. Industrialismo estritamente regulamentado. Professora, não entendi. Vamos lá. O absolutismo, então, ele tinha características diferentes em outras nações europeias? Não. O mercantilismo tinha características gerais. Essas características que estamos estudando valem da Holanda à França. Mas, na França, existem situações muito peculiares durante o desenvolvimento do Estado moderno. Por quê? Porque o rei, ele teve dificuldades em consolidar o seu poder ali, tendo em vista as várias dificuldades, as várias guerras, guerras não, os vários problemas e revoltas entre os católicos e os hungnauts. E, se você aprendeu bem em Reforma Protestante, você aprendeu que os hungnauts nada mais são do que calvinistas que foram, assim, chamados na França. E os católicos tinham sérias dificuldades. Essas dificuldades presentes entre esses dois grupos, genuinamente cristãos, estavam presentes ali na França, o que dificultou a consolidação do poder do rei na França. Bom, exemplo aí, nós vamos ter a noite de São Bartolomeu. Uma noite trágica. Então, sim. E aí, só voltando para a questão, esse industrialismo demorou a acontecer. E, na França, a França era pouco industrializada em relação à Inglaterra. E as poucas industrializadas ali presentes estavam muito presas ao governo. Então, uma política estritamente ligada ao rei. Avancemos, então, item 13. Aí, nós vamos mudar, sair um pouquinho de absolutismo e chegarmos, então, em outro capítulo chamado aí Reforma e Contra-Reforma. Sobre reforma, é importante dizer que a Reforma Protestante, ela pode ser definida. Você só precisa, galerinha, definir como foi, então, pensada a Reforma, o que foi a Reforma. Qual o conceito, como se pode conceituar, então, Reforma Protestante. O que foi ela, então, professora? A Reforma, logo como resposta, seria a letra C. Deixa eu botar a minha abelhinha. Cadê a minha abelhinha? A quarta abelhita. A Reforma nada mais foi do que o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente. Com críticas, iniciado esse rompimento com as críticas, as práticas da Igreja Católica. Veja o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente. De quando o exército, de quando Roma, vamos aqui dar uma ampliadinha para você se ligar no que a professora está dizendo. Ó, acompanha com a professora, galerão. Veja só. O que ele significou, a Reforma? Significou o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente. O cristianismo já tinha sido rompido uma vez na sua história de vida. Ele teve um movimento apresentado ali com a criação, com a separação da Igreja entre ortodoxa e cristão. Deixa eu procurar aqui, ok. Ortodoxa e igreja católica no século XI, tá? Mas até, isso no Oriente. Mas o Ocidente, desde os séculos, os primeiros séculos, manteve-se unido o cristianismo, até a Reforma. Então, na Reforma, no século XVI, esse cristianismo teve sua unidade quebrada, tá? Já não era mais unificado. Tinha muitas variações do cristianismo, tá? Vários modos de confessar a fé cristã. Então, essa é a resposta. Havendo tempo, eu volto nesse slide. Item 14. Marchinho Lutero foi um monge teólogo alemão e a ele é atribuído o início do movimento da Reforma Protestante. A pergunta quer dizer, qual o estopim, traduzindo essa pergunta em palavras simples, qual o estopim da Reforma Protestante? O estopim da Reforma Protestante nada mais foi do que a ação de Marchinho Lutero em afixar, em fixar na porta da igreja, do castelo, as 95 teses que criticaram as práticas da igreja católica. Certas práticas da igreja católica e nós, então, já discutimos quais eram elas, tá? A ideia do celibato, a não aceitação do celibato, a venda de indulgências e a venda de cargos eclesiásticos, ok? Então, o que nós temos presente é exatamente essa ideia de rompimento. Marchinho Lutero era alemão, sacerdote alemão, dominicano, tá? Bom, é isso aí, as demais questões estão todas erradas e o principal item, o estopim dessa Reforma foi exatamente esse ato de Lutero aí, de fixar as 95 teses. Item 15, vamos ver lá então, ele pergunta o seguinte, quais motivos da insatisfação? A pergunta foi falar que no final do século da Idade Moderna, a igreja era rica e poderosa, da Idade Média, desculpa, e o Papa tinha grande força, mas a instituição, a insatisfação popular também era grande. Qual o motivo dessa insatisfação popular, né? A pergunta quer falar exatamente disso. Qual o motivo dessa insatisfação? O fato de muitos reis passarem a ver o Papa como líder de todos os cristãos, isso gerando um obstáculo ao fortalecimento da monarquia, a corrupção com compra de cargos religiosos, a falta de instrução dos padres, a venda de indulgências, ou todas as alternativas? Todas, todas. Todas essas alternativas dizem respeito, aí se conformam a insatisfação das pessoas, ou seja, todas elas causavam grandes insatisfações nos indivíduos. Bom, item 16, o fato de ter sido iniciada na Alemanha a Reforma Religiosa do século XVI pode ser explicada como resultado. Em palavras simples, ele quer saber como pode ser explicada essa Reforma Religiosa. Ela pode ser explicada como uma fragmentação política da Alemanha e da ambição dos nobres sobre os benefícios eclesiásticos. Vamos traduzir? Olha só, ela foi iniciada na Alemanha no século XVI e sim, ela pode ser vista como esse movimento de fragmentação política. Lutero, essa questão eu vou dar um pouquinho mais de atenção para ela, vamos lá. Lutero, quando ele iniciou o processo de reforma, o movimento de reforma, Lutero vai criticar na Igreja Católica a restrição dada à interpretação da Bíblia. Na Igreja Católica a interpretação da Bíblia está presa, a interpretação da própria Igreja dada pelos cardeais e bispos dentro de um documento chamado Catecismo da Igreja Católica. Um documento amarelo, um documento vasto com muitos artigos, um documento de capa amarela. Então esse documento, o Catecismo da Igreja Católica, orienta aí a vivência da Igreja Católica em todos os aspectos, todos. Contempla um documento fantástico. Quem já não teve oportunidade de lê-lo, de analisá-lo, vale muito a pena. Quem já teve e quem não teve fazê-lo. Bom, enfim, e Lutero criticava isso. A Bíblia era feia escrita em latim, o que restringia ainda mais a possibilidade de leitura e interpretação livre dessa Bíblia. O que Lutero vai fazer? Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, mas ele defendia o direito de cada indivíduo ler e interpretar a Bíblia ao seu modo. Ao seu modo. A Igreja Católica orienta essa interpretação a partir da orientação da Igreja. Bom, e a proposta de Lutero, ele vai então estabelecer com isso, vai abrir com isso, essa teoria da livre interpretação da Bíblia. Porém, essa teoria permitiu o quê? Letra B. A imediata expansão do protestantismo para novas terras colonizadas na América Espanhola. A valorização do homem e do indivíduo como forma para atingir o reino dos céus. Também não. A busca da salvação da alma para a vida eterna. Vou recomeçar. A busca da salvação da alma para a vida eterna pelas orações. Não. A maior dedicação às atividades materiais. Muito pelo contrário. O surgimento de diversas correntes reformistas com motivações políticas e econômicas, sim. Por quê? Porque veja o caso de Calvino. Calvino era discípulo de Lutero, mas ele discorda do jeito de interpretar de Lutero. E o que ele vai fazer? Ele vai, com base na livre interpretação da Bíblia, ele vai interpretar seu modo e vai conseguir seguidores com isso, fundando aí o presbi, o calvinismo e daí descende o presbiterianismo e etc. Indique a alternativa incorreta e corrija. São as boas obras que salvam as pessoas e não a fé que ela possui. Veja só. São as boas obras que salvam a pessoa e não a fé que ela possui. Qual dessas alternativas está errada? A letra A. Por quê? Porque para o protestante, a fé em Deus é que salva a pessoa e não as suas obras. Fide sola fide. Conhece essa expressão? Fide sola fide seria fé, somente fé. É uma expressão em latim para designar bem essa fé. Marcando claramente, essa teoria protestante, ela marca a diferença clara entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. No cristianismo católico, defende-se que a fé sem as obras é morta. O protestantismo vai dizer que não, basta o indivíduo, o crente, confessar com sua boca que Cristo é o Senhor e ele será salvo. Para os católicos é necessário que essa fé, essa confissão de fé seja assegurada com boas obras de caridade. Então, fé sem obras é morta para os católicos. Para os evangélicos, depois da reforma, fide sola fide, ou seja, fé, somente fé. E é uma expressão em latim, ok? Bom, isso é o pensamento, a ética, por assim dizer, o cerne do pensamento protestante. Por que as demais estão erradas? Porque são a letra B, sacerdócio universal, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo, está correto. A Bíblia é o meio pelo qual Deus se revela e é a única fonte da verdade, também está correto para o protestantismo. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos, está correto para o protestantismo, para o catolicismo são certos. Qualquer membro da igreja pode casar-se e está certo para o protestantismo, porque para o catolicismo o sacerdote não casa em função do celibato. Item 19, falando de contra-reforma. A contra-reforma foi um movimento iniciado pela igreja católica para convocar o avanço das ideias protestantes. E suas principais ações foram letra D. A contra-reforma foi uma tentativa de reaproximação com os descontentes, deixa eu mudar aqui de lugar, com a igreja para acatar suas queixas, ok? Não foi a contra-reforma apenas um investimento na formação dos fiéis, teve isso como resultado? Teve, do Conselho de Trento. O início da Inquisição Romana, não foi exatamente o início, mas foi estabelecido o Conselho, foi estabelecido através do Conselho, o Tribunal de Inquisição. A Assembleia com as maiores autoridades da igreja, a Assembleia com as maiores autoridades da igreja é exatamente o Conselho de Trento, né? Tudo isso são eventos da reforma, mas não foi algo decidido na contra-reforma a ideia de aproximação dos fiéis com dos descontentes. Tudo isso que nós relincamos ali, sim, foram medidas adotadas de modo que essa reforma, a contra-reforma acontecesse. Calvino e Lutero tinham ideias diferentes, defendiam ideias diferentes. A principal diferença entre as ideias defendidas por Calvino e Lutero estão relacionadas com o quê? As principais divergências com a liturgia dos cultos, a salvação, as autoridades eclesiásticas ou o dízimo? Os dízimos. O cerne principal das discussões, as diferenças de interpretação bíblica entre Lutero e Calvino repousam na questão do dízimo. É isso aí, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz e nos vemos na quarta-feira. Boa prova, então façam com cuidado, façam com atenção. Estando, sentindo-se preparado, clica no link da prova. Clicando ali você terá 60 minutos para fazer sua prova, ok? Logo em seguida, você não gostou do seu resultado? Acha que não foi bem? O AVA te dará uma nova oportunidade de fazer a prova, tá bom? Qual nota o AVA registrará? Aquela de maior grau, ok? Duas oportunidades com 60 minutos, dependendo aí do grupo no qual você esteja inserido. Beijo, tchau!